Uma tigresa de unhas negras e iris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem é cruel Enquanto os pelos dessa deusa treme ao vento ateu Ela me conta sem certeza tudo que viveu E gostava de política em 1966 E hoje dançando frenetic dance in this Ela me conta que era atriz e trabalhou no rap Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor Espalhado muito prazer e muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz Vivam sempre em comunhão E a tigresa possa mais do que o leão As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Que ela disse não Eu corri pro violão Lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento As garras da felina As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Que ela disse não Que ela disse não E eu corri pro violão Lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento Que ela disse não Que ela disse não